Na verdade, essa variação é a pior de todas. A troca de lado é bem quando vem duas paredes e buracos maiores. Aí, o espaço pra trocar fica muito curto, onde acontecem os blocos. Então, sozinho, dá pra empatar de boa. Agora, quando tem bastante gente, aí é foda. A não ser que a galera pule a parede, né? Agora, pra ficar indo pra lá e pra cá, é embaçado. O bloco é... a chance é muito grande. O bloco é muito grande. O bloco é muito grande. E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A China passou o Japão. As medalhas. Terminei, Sir W. Terminei quase agora, hoje. Estou jogando muito, Fall Guys. Eu deito, aí o galera fica carregando. Aí às vezes a noite a Nick chama para jogar a noite. Aí a gente fica no Discord jogando exploração lá e... E eu fico sendo carregado lá e vai ganhando XP, né? E aí, eu faço maldade? Será que eu faço maldade, velho? Ei, coitado do cara, ele quer empatar. O cara se matou, velho. O jacaré é maluco. O jacaré é maluco. Aí, aí. E aí, ele tinha pegado força, velho, no mapa lá. Para dizer adeus, para dizer jamais... Eita, que delícia! Que delícia! Aí, Luiz! Para dizer jamais... Vamos lá. 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 Ela não entende... Meu Deus. Cara, esse cavalinho aí quase me matou no bodyblock, velho. Meu Deus. Vamos lá. 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 Vamos lá.